Esta vem a hora do Jornal da Baleidante. Nós seguimos aqui na Rádio Bandeirantes, entrevistando os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, hoje conosco com a Luísa Mercadante, candidato pelo PT, Salomão. Não há nenhuma dúvida que em São Paulo o candidato de Lula é Mercadante. Mas Mercadante, você não preferia ter o Lula com o mesmo empenho que ele tem com o Dilma, na estacada que conduzindo a sua eleição em São Paulo? Ah, mas ele vai estar, viu, Salomão. Já disse pra mim, essa semana mesmo a gente se falou pro telefone, ele estava indo pra ganhar a enúncia, e falou, ó, se é uma campanha que eu tenho compromisso, você é militante, você, é que os dois, inclusive a expressão pra mim, você cabe eleitoral a sua. Então ele vai entrar na televisão, vai estar desde a partida pedindo voto, vai fazer agenda com a gente aqui, mas estamos esperando pra fazer uma agenda mais forte com ele na hora que nós tivermos televisão. A imprensa de São Paulo não tem dado nenhuma cobertura pra ele São Paulo, nem os jornais, nem a televisão. Quero parabenizar a Bandeirantes, que mais uma vez sai na frente nessa atitude, como sempre fez ao longo da democracia brasileira, os primeiros debates, as primeiras entrevistas, mas não temos nenhuma cobertura das eleições de São Paulo. Então, o Lula vai ter um empenho muito grande, e ele está exatamente percorrendo outros estados pra poder, no final da campanha, dar prioridade pra São Paulo, e ele vai se engajar até absoluta segundo ano. Nós estamos juntos há mais de 30 anos, eu coordenei praticamente todas as campanhas dele, desde governador, deputado federal, presidência da república, eu fui candidato a vice com ele, líder do governo, esses 7 anos e meio, e ele tem esse compromisso, eu sei que ele vai se dedicar bastante, e isso vai ajudar muito. Nós colhemos aqui o que nós plantamos, nós pegamos um país quebrado, um FMI, com a inflação voltando, com a dívida muito alta, desendividamos o país, pagamos o FMI, hoje estão emprestando 14 bilhões e meio, o Brasil hoje tem 253 bilhões de dólares de reservas cambiais, o país, como eu disse, é o segundo país que mais cresce no mundo hoje. A gente agradece a presença do senhor aqui no escudo de novo. Que pena, eu espero poder voltar pra falar a educação, saúde e segurança. O senhor volta na Rádio Bandeirantes, e no dia 12 de agosto o debate que vai ser promovido pelo Grupo Bandeirantes, pela Band e pela Rádio Bandeirantes também. E o que promessa, assim que eu tomar posse aqui no Palácio Bandeirantes, que vai pertinho aqui a Bandeirantes, e o povo confiar nessa possibilidade pra gente, eu volto com o governador pra participar aqui. Faço questão de fazer minha primeira entrevista, essa foi minha primeira entrevista numa rádio da capital, como candidato, nós voltaremos aqui numa frequência maior, porque será o período de prestação de contas. Obrigado, candidato Aluísio Mercadante do PT, ao governo do estado de São Paulo. O jornal da Paneirantes vende.